Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de planificação e confeitaria. Hoje eu estou aqui na Padaria 2000 fazendo uma linha muito bacana de Páscoa, né? Já trabalhei com bombons, com ovos de Páscoa. Agora fazemos um ovo mais, uma brincadeira para deixar a Páscoa ainda mais divertida, mais interessante. Eu vou fazer um ovo helicóptero, tá? Não assuste, não se assuste com o nome não, ovo helicóptero, porque é muito tranquilo, é muito facinho para fazer. Basicamente é a forminha que eu já tenho pronto aqui, então é tranquilo. Eu vou precisar de chocolate já temperado a meio amargo e o branco já temperado, ou se você quiser até usar um chocolate fracionado e também depende da região que você mora, você não tem condição de dar choque térmico, pode usar o chocolate fracionado sem problema nenhum, tá ok? Para isso eu vou precisar de muitas forminhas, tá? A gente vai fazer por etapa. Vamos fazer aqui a base, né? Onde o helicóptero vai ficar estacionado para poder decolar depois aí, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma forminha, essa forminha aqui é na verdade de DVD, né? A da BWB, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar o chocolate já temperado nessa forminha, tá? Em seguida já vou levar para gelar para a gente isso aqui, ok? Então vou fazer o que? Espalha bem, tá? Até chegar na bordinha da forma, tá ok? Para quem quiser conhecer o que a BWB tem de formas e aonde comprar os produtos, entra no site da BWB, que daí vocês vão conseguir achar. E no próprio site do armazém também tem essas formas aqui, tá ok? Então vou levar para a geladeira, dois minutinhos aqui, beleza. Levei para gelar, vou fazer a casca, né? Que vai ser o corpo do nosso helicóptero. Eu tenho aqui uma forminha de ovo de páscoa de 250 gramas, tá? O meu helicóptero vai ser branco e preto mesmo, tá gente? Se você quiser tingir o chocolate branco, fazer um helicóptero verde, vermelho, amarelo, aí você vai usar a sua criatividade, tá? Ó, essa forma de páscoa, ela tem uma marca, é o limite para que eu possa colocar o meu chocolate, tá bom? Então eu vou usar o chocolate branco até chegar no nível indicado na forma da BWB, tá ok? Prontinho, chegou no nível. Eu paro, dou uma batidinha para tirar o ar, ok? E vou pressionar até o chocolate subir na borda da minha forma, tá? Ó, não tem erro trabalhar com essas formas aqui, tranquilo, fácil, né? Feito isso, geladeira também, tá? Já vou aproveitar e já faço uma outra aqui, que vai ser a base do nosso helicóptero, tá? Então até agora tranquilo, fácil, não fiz nada de difícil, de complicado, tenho certeza que você vai conseguir fazer com perfeição, tá? Bom, chegou no nível, mesma coisa agora, vou pressionar até o chocolate subir na borda, né? Ok? E vou levar para a geladeira, voltando eu já vou fazer o olho do nosso helicóptero, o nosso helicóptero também tem que ter olho para ele enxergar, né? Beleza, pessoal? Fazer o olho dele, para fazer o olho dele é tranquilo também, tá? Vou fazer aqui, ó, cartucho com chocolate escuro, uma forminha de policarbonato, que o armazém 2000 tem, então eu vou colocar o chocolate escuro primeiro, só uma gotinha, tá? Olha só. Legal que você pode fazer em produção, né? Uma eu vou preencher ela toda, que eu vou ver se dá para fazer o nariz com ela ou o nariz com essa aqui, eu vou ver qual nariz vai ficar mais bonitinho, tá? Então, vou levar para gelar, depois eu vou colocar o chocolate branco por cima e novamente o escuro para ficar com aquela tonalidade do olho, ok? Maravilha, pessoal! O olho, ó, já tem que deixar esfriar primeiro, a primeira parte que eu coloquei o chocolate, agora eu coloco o chocolate branco, tá? Ó. Vou levar para gelar novamente e aí eu vou finalizar com o escuro de novo, ok? Beleza, pessoal? Enquanto gera lá a nossa parte, o helicóptero lá, as partes para montar ele, o que eu fiz aqui? Eu fiz um desenho de um triângulo, um desenho muito simples, tá? Vai ser a nossa hélice, nada perfeito, nada daquela coisa simples, é isso que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu virei ao contrário, para não passar em cima da tinta, né? E vou começar agora a copiar ele aqui agora assim, ó. Ok? Vou preencher com chocolate, ó. Tá? Faz isso nela toda. Ok? Deixa eu preencher mais de chocolate aqui. Ok? E vou preencher ele todo aqui agora. Gente, é bem tranquilo fazer esse helicóptero, não é nada profissional, nada disso aí. Tá? Ó. Agora eu vou fazer essa parte aqui, aquela que sustenta o helicóptero, né? Aqui você pode fazer também só um detalhe, só. Aqui a gente vai colocar na lateral do nosso helicóptero, tá? Tá? Prontinho. Deixa eu só fazer a cauda dele aqui também, né? Aquela hélice que tem na parte de trás, que vai ficar grudado aqui, né? Você faz assim, várias estrelinhas, ó. Ok? Prontinho. Tá? Vou levar pra gelar pra gente começar a montar o nosso helicóptero aí. Beleza, pessoal? Vou finalizar o nosso olho aqui agora, colocando mais um pouco de chocolate escuro por cima. Tá? Vou levar pra gelar. Mais uns 10 minutinhos aí, deixa eu ver como é que ficou aqui. Vou colocar mais um pouquinho de chocolate escuro aqui. Mais uns 10 minutinhos. É o suficiente. A gente já começa a montar o nosso helicóptero aqui. Maravilha, pessoal. Pronto pra decolar o nosso helicóptero aqui. Vamos começar a montagem, tá ok? Ó, chocolate. Tá? Vamos colocar uma parte da casca. Aqui. Ok? Beleza? Feito isso, chocolate aqui em cima também. Tá bom? Olha só. Aqui em cima também. Ok? Em cima também. Coloca a nossa hélice aqui. Tá? Gente, ó, o chocolate tá quase endurecendo aqui, já tá? Pessoal, isso aqui não é nenhum campeonato, tá ok? Então não se preocupe com detalhes. Ah, ficou aquele negócio de... Nada disso aí, ó. Isso aqui é pra vender, pra você fazer um agrado lá com o teu cliente. Tá? Não tenho spray, não tenho nada. Rapidinho isso aqui, ok? O olho dele, né? Vou virar um pouquinho pra cá, pra ficar mais fácil pra mim aqui, tá bom? Ó, mas é só colar aqui na frente também, ó. Coloca o olho aqui. Ok? Ó, a criançada vai adorar isso aqui. Fica bem legal, bacana. Olha aí, tá dando um formato já, né? Olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Essa parte aqui agora, né? Deixa eu colocar essa parte aqui na lateral também. Olha aí. Tá? Bom, chocolate aqui. Ok? Ah, o narizinho dele eu vou usar a própria... Deixa eu ver qual nariz fica mais interessante. Esse aqui tá com mais cara de helicóptero. Eu fiz um narizinho redondo aqui pra ele. Mas eu vou colocar esse aqui que tem mais cara de robô, aquela coisa toda, né? Olha só. Ok? Ah, chocolate escuro. Eu posso fazer até... A sobrancelha do meu helicóptero aqui, né? Olha só. Um nariz aqui. Do outro lado. Ok? Fazer a boca também, vai. Ok? Então, olha aí, galera. Deixa eu só acertar a boquinha dele aqui. Prontinho. Tá? Aí eu posso fazer alguns detalhes de chocolate, algumas gotinhas. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar umas gotas de chocolate aqui no chão. Um pouquinho de chocolate aqui no chão. Olha aí, né? Tá pronto o nosso ovo de páscoa helicóptero, né? Gente, olha, é um ovo bacana, rápido pra fazer, diferente, né? E tem certeza que a criançada vai gostar. Então, poxa vida, eu não usei nenhuma ferramenta importada. Tudo o material que você encontra, fácil, com tranquilidade. É claro que eu tô aqui na frente de um vídeo e tal. Poderia ser um pouquinho mais... O acabamento, um pouquinho a coisa melhor e tal. Mas isso aqui, ó. Nada mais que isso, tá pronto pra vender o nosso helicóptero aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri